Sabe rapaziada, firmeza ou não mano? Começando aqui o vídeozão, certo mano? E nesse vídeo, véi, vou estar aqui apresentando o Corção pra vocês mano Ele já tá aí no fundo, certo? Vou fazer o vídeo da apresentação, explicando tudo certinho Como é que é a suspensão a ar, como é que eu ando, a altura que eu ando, certo mano? Espero que vocês gostem do vídeozão, acompanha aí, já gostou, já vai deixando um like favorito Compartilhando com a rapaziada, certo? E tamo junto mano, e só acompanhar o vídeo aí é nóis, tamo junto Rapaziada, firmeza ou não? Mano, então, esse aqui é o Corsinha, certo? Meu Corsinha, o ano dele é um 96 Rapaziada, aos pouquinhos eu tô arrumando ele, firmeza Ele tá na Zaro 13, coquinho, original mesmo do Corsa E a medida do pneu que eu uso é 165,70, a Aro 13 Pneu da General, certo? Mano, esse pneu ele é muito bom Dá pra andar numa altura da hora Rapaziada, esse aí é o Corsão, ó Corsinha, quatro portas Tá no 96 1.6 8 válvulas Certo? E mano Ele tá montado na suspensão a ar Ele tem alguns detalhezinhos, rapaziada Eu vou arrumando ainda Mas esse é o Corsão A altura que eu ando é essa Quatro dedinhos do chão Dá pra andar tranquilo, rapaziada O que eu fiz nele pra andar nessa altura Eu levantei o motor Fiz o longarina E... Levantei o motor, fiz a longarina E rebati os para-lama por dentro Rapaziada, eu vou mostrar agora o kit da suspensão a ar pra vocês E rapaziada, quem tá limpo é ele, mano Quem tá limpo é ele Dei uma lavada no bicho Tá limpo Tá limpo bem Aqui os adesivinhos Esse filme que eu uso é esse aí, rapaziada Esse filme espelhado G5 Titânio Profissional Ó, pode ver que o carro tá aberto E, mano Não dá pra virar dentro Rapaziada Por dentro ele é assim, ó Os estofados dele Tudo Zero, mano Sem detalhe nenhum O painel dele Tem contagiro Que alguns Corsa não tem Aqui é o botãozinho do farol de milha Tem ar quente, ar frio Chaveirinho da Tebão Tranquilão Ó nós aí Salvinho E isso aí, rapaziada Aqui atrás é a mesma coisa Ó, tá inteirinho E isso aí, rapaziada Vou mostrar agora aqui A suspensão pra vocês A outra malinha dele Tem uma caixa trio Um alto-falante Rex De 12 polegadas A corneta do Twitter O Duque Um módulozinho Pra tocar legal E aqui tá A braba, rapaziada Suspensãozinha a ar Certo? Ah, essa suspensão aqui Mano Ela é um Uma suspensão a ar Stage 2 V3 Com o bloco V3 Certo? Aí aqui tem o bloco V3 As mangueiras, rapaziada Elas são prensadas Certo? Aqui ó O compressor O filtro Filtro de... Que é pra filtrar o ar Pra não entrar água E aqui é o cilindro, mano Aí é aqui que a mágica acontece Agora eu vou estar mostrando Pra vocês Como é que funciona A suspensão a ar A altura dele toda alta Dele toda baixa E como é que é, rapaziada Deixa eu fechar a porta aqui E aí, rapaziada Aqui ó É o controlezinho Certo? Ele vem LED, mano Deixa eu pingar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ele é um LED Tá vendo? E, mano Aqui é o modo automático Aqui é o modo O PUS Que ele não Desce tudo de uma vez Ele vai dando Umas levantadinhas E dá pra você escolher a cor, rapaziada Pelo aplicativo Aí essa altura que eu tô andando É a altura 1 Certo? Eu vou mostrar agora pra vocês Ele todo baixo Ó Rapaziada Muita pouca coisa Da altura que eu ando Certo? Aí essa altura aí Ele todo baixo Que aqui não vai dar pra ver direito, mano Ele tá meio que Inclinado Mais um lado E menos do outro Não tá no reto Mas aí Como é que fica, rapaziada? Baixa bem, mano Ele não tá com as pontas de eixo Ainda Eu ainda não Mandei fazer As pontas de eixo Dando um 360 aqui nele Essa aí é a altura dele Todo baixo, rapaziada Agora eu vou mostrar ele Todo alto pra vocês, ó PUS Que nem eu falei pra vocês, mano Ele é assim, ó Se aperta e segura Ele vai dando uns pulinhos Tá vendo? Tá vendo? Aí ele vai levantando Agora sem o PUS Ele levanta tudo de uma vez Sem precisar dar os pulinhos Se liga Vou levantar a frente agora, ó Ó, ele levanta tudo, rapaziada Certo? Abaixou aqui que eu esbarrei o dedo aqui no 1 Sem querer Mas já tô levantando de volta Ah, rapaziada Essa daí é a altura dele Todo alto, mano Você é louco Tá parecendo um Jeep Ficar outro carro, mano Essa daí é a altura dele Todo alto Não sei se tá dando pra ver direito Ou por causa do sol Mas, mano Vai ficar muito estranho Desse jeito aí, ó É, rapaziada O caminhão já passou ali, certo? E agora eu vou mostrar pra vocês As bolsas que eu uso, mano Essas bolsas aqui, ó Não sei se dá pra ver Ela é uma bolsa da Tebão Não é a convencional que vem no kit Certo? Eu adicionei ela junto com o cilindro da Flow Essa bolsa aqui é a bolsa Super Soft Rapaziada Dá um conforto muito bom No... No carrinho Quando você tá andando A outra ali, ó Não sei se dá pra ver Tipo aqui Ó, Super Soft Ela é azulzinha, rapaziada Tá vendo? A base dela que encaixa ali Ela é amarela Não é só a base Mas a bolsa em si Ela é... Azul As da frente Também é a mesma fita, rapaziada Ela é azulzinha, ó Tá vendo? No parabarro aqui Todo lascado Por causa da altura que eu ando Mas, rapaziada Vou falar um bagulho Eu ando com parabarro Só pra não sujar o motor Apesar que já tá sujo E falando nisso Eu preciso dar um talento nele, rapaziada Aqui, ó É a Super Soft As quatro E, mano De tanto andar baixo Olha só Comeu o paralama Esse paralama aqui era novinho Nossa, se liga O estado que tá Preciso dar um jeito aqui, rapaziada Não vou acabar perdendo esse parabarro de novo E, mano Isso aí O coração Certo? Espero que vocês tenham gostado do videozão Aqui, ó Olha ele todo baixo Baixa bem, rapaziada Não baixa, não Ele tem um sistema inteligente também, rapaziada Que um monte de gente pede pra ficar mostrando Quando eu falo que é suspensão a ar Que nem, vamos supor Vamos levantar só essa roda aqui de trás Ó Ele levanta roda por roda, rapaziada Tá vendo? Ele levantou só essa daqui de trás E o resto Continua baixo, mano Agora vamos levantar só essa daqui da frente Tá vendo? Aí levantar aqui é tudo a traseira Que é o do meio Aqui é tudo a traseira E aqui é tudo a dianteira, rapaziada Mano, o controle tá dando essas piscadinhas Por causa que ele, como ele é LED É o sistema I-System V3 Aí vem com o controlezinho LED Rapaziada, não sei se vocês estão vendo direito Não sei se deu pra mostrar Ele é um azul Com uns tonzinhos de branco, rapaziada Olha, tá vendo? Aí por isso que ele fica piscando assim, rapaziada Mas é isso aí, mano O do baixo Esse é o corção Esse é o corção Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Preciso mandar pintar ele, mano Quando estiver na condição boa Eu vou mandar pintar ele Dar um talento E eu tenho também Colocar umas rodas nele Deixar ele mais top E é isso aí, rapaziada Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixe o like O favorito Compartilha com os parceiros Pra poder ajudar a gente E é nóis, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou E é nóis Tchau 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 Tchau